Tinha parado no... Ah, agora sim, cara. Primeira luta que dá pra gente palpitar. Beleza. Peso pesado, veterano aí. Ben Hotwell vai enfrentar o brasileiro Felipe Lins, que foi campeão da PFL. É um milionário, né? Por se dizer. Porém que não tá em boa fase no UFC. Vem aí de duas lutas, duas derrotas. E o Ben Hotwell também não vem de fase muito boa. O cara que tá no MMA aí desde os anos 90, acredito. Se não me engano, vem de derrota também. O que você acha que vai ser, Igor? Cara, Juliano, o Felipe, como você disse, não vem sendo no UFC. Todo lutador que luta no UFC duas, três lutas e não vence me gera um pouco de desconferência. E por conhecer o nível de competição que ele pegou na PFL e o nível de competição que o Ben Hotwell pega no UFC e já pega há muitos anos, mesmo alternando vitórias e derrotas ali, sendo mais velho um pouquinho, acho que ele ainda é favorito desse combate aí e vence o brasileiro por nocaute. O Ben Hotwell? Sim. É, eu tô meio dividido nessa luta aí. Porém, acho que nessa vez aí o brasileiro tá mais motivado. Acho que vence o Ben Hotwell na decisão aí, pois... O Hotwell, nas últimas lutas dele, não tem apresentado um condicionamento físico nada bom, cara. É, como foi em quase grande parte da carreira dele. É, a última vitória dele ele venceu lá o Arranha-Céu, agora esqueci o nome, O Tepo Sul? Isso. Venceu simplesmente porque deu três chutes no saco do cara, até que não aguentou mais quando tava levando o sufoco, daí quando voltou pra luta nocauteou ele. Esse é o tipo de coisa que eu acho que atrapalha bastante quando o cara comete muita falta que em seguida beneficia ele, né, cara. É complicado. Pois é, porém... É, mas é como a gente disse, cara, é um evento difícil de apostar, né, cara. Pode ir pra qualquer lado. Essa aí, por exemplo, é uma luta muito igual, cara. São dois caras que não vão chegar ao topo da UFC, dois caras ali medianos e que podem tentar nocaute em qualquer momento. Sim, sim. Felipe Souza, abraço, falando aqui que o Lins ganha. Ele foi campeão da PFL em 2018, né? 2018. Acho que foi, porque em 2019 foi a última temporada foi aquele russo lá, o Isaev. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos